Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro, entrevista coletiva do ministro da Saúde, Marcelo Castro, e da diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan. A diretora da OMS está no Brasil para discutir o combate ao vírus Zika. Vamos acompanhar. Obrigado a todos pela presença. Vamos passar agora a essa coletiva de prensa e eu vou passar a palavra à doutora Margareth Chan, de doutora-geral da Organização Mundial da Saúde. Doutora-geral da Saúde. E também, Bruce Alway, que vai se juntar com a Carissa. Bruce, sim? Sim. E Dr. Molina. Obrigado. 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 Boa tarde a todos vocês, e eu primeiro e primeiro obrigado por compartilhar esta reunião. Eu vou começar por agradecer a vocês, Ministro Castro, por convidar a Dabek Chou para visitar o Brasil, para ter a primeira ideia dos desafios que vocês estão lidando e quais são as ações que vocês estão tomando. Estou extremamente satisfeita em me fazer acompanhar pela Dra. Carissa Etienne, que é a Diretora Regional para a Região das Américas da OMS, a OPAS, e também temos conosco o Dr. Bruce Alway, de Genebra, sediado em Genebra, que é o Diretor Executivo que supervisiona surtos e emergências em saúde. Por fim, igualmente importante, temos conosco o Dr. Molina, Joaquim Molina, que é o representante da OMS OPAS em Brasília, e também aqui meu amigo de longa data, o presidente da Fiocruz. Pedro Gadelha, muito obrigado por nos acolher nesta oportunidade. Igualmente, também agradeço ao ministro por passar esses dias de trabalho conosco. Muito obrigado. Gostaria de compartilhar com os presidentes, a título de antecedentes e pano de fundo, aquilo que temos feito aqui no Brasil nos últimos dois dias de trabalho, para dar-lhes uma ideia de como temos obtido as informações e como temos lançado luz e alcançado um entendimento melhor sobre aquilo que o governo vem realizando. É claro, hoje, como se sabe, na verdade, no dia de ontem, para ser mais exato, tivemos uma reunião com a presidenta Dilma e também com todos os funcionários do primeiro escalão do governo, o setor de coordenação dessa matéria, inclusive o próprio ministro da Saúde em primeira mão, o ministro da Educação, o ministro de Relações Exteriores, o ministro do Interior, a ministra de Desenvolvimento Social, os centros de excelência, enfim, foi com efeito uma excelente reunião com toda a equipe de coordenação no Senado em Brasília, representantes do alto nível do governo. No Senado também estabelecemos contato e fizemos uma videoconferência com outro estado do Ceará para entender como os três níveis, as três instâncias do governo, a saber, federal, estadual e os municípios estão vinculados nesse esforço. Isso no mundo, e o Brasil, a propósito, é em si um grande país, mas, enfim, um mundo em que a conectividade ontem permitiu nos comunicarmos e nos articularmos como parte dessa abordagem integral do governo brasileiro. Não só isso também, mas a sociedade como um todo tem se envolvido e sido mobilizada amplamente para atacar esse vírus tremendo e muito misterioso, até, o vírus da Zika, e também para detectar um mosquito bem conhecido e, ao mesmo tempo, um tanto ambíguo, o Aedes aegypti. São esses, portanto, os desafios que enfrenta o governo. Posso aqui resumir a título de síntese e a impressão que tenho dessa visita até aqui. A visita, enfim, percorriu sete mares, por assim dizer, nos últimos dias. A primeira coisa que eu vi aqui, e vou citar isso em sete Cs em inglês, commitment, compromisso, o mais alto nível de compromisso por parte do nível mais elevado do governo. É realmente algo impressionante, o compromisso e o empenho liderado pela própria presidenta, ela mesma, liderando os esforços para mobilizar toda a comunidade para combater o mosquito. A senhora presidenta, inclusive, me presenteou com essa camiseta, Zika Zero, que diz no logo da campanha. Sim, um mosquito é difícil, está dizendo que é difícil. Porém, quando um país se une, quando o país está unido, nenhum mosquito é maior do que um país inteiro. Isso mostra claramente o nível de compromisso e empenho que tenho observado. Para aqueles que já viram essa camiseta, viram essa logo já em toda parte do país. Eu não sei ler português, mas, enfim, foi isso que me interpretaram, me traduziram para mim, do lema da campanha. A outra coisa que eu quero citar aqui é a competência, o segundo C. Os médicos com que me reuni, enfermeiras, cientistas, funcionários, enfim, o nível de competência, realmente é o tipo de perfil que procuramos encontrar para lidar com essa doença, essa enfermidade tão misteriosa. O terceiro C é o de comunidade. Veja que é algo de suma importância. A mobilização social, liderada pela presidenta para combater o mosquito, deixa claramente a questão da rapidez, agilidade, a importância da sustentabilidade do esforço, a sustentabilidade de envidarem ações regulares por parte das pessoas, individualmente, as famílias, de modo a segurar que os mosquitos não invadam suas casas. A ciência nos informa e a experiência também confirma que dois terços dos mosquitos são criados no ambiente domiciliar. Ou seja, cada pessoa individualmente, cada cidadão pode fazer muita coisa dentro do seu alcance, coisas fáceis, não são difíceis, para proteger a si mesmos e as suas famílias. O próximo C que gostaria de compartilhar com os presidentes é o da colaboração. Fiquei verdadeiramente muito bem impressionada com o nível de colaboração interna aqui no Brasil entre os cientistas e também junto ao Ministério da Saúde, entre a Fiocruz, o Instituto Evandro Chagras, o Biomanguinhos, o Instituto Butantan, que vem trabalhado junto com a Anvisa a fim de assegurar que disponham dos produtos efetivamente que são muito necessários no que se refere ao diagnóstico adequado da doença e ajudar a compreender se ou não a pessoa ou o paciente foi infectado e assim também emancipar, empoderar as mulheres e suas famílias com o conhecimento acertado, com as informações acertadas para tomarem as decisões corretas por consequência. E por fim também a cooperação regional, cooperação e colaboração regional. A doutora Carice Tchene está aqui, ela é líder dessa reunião das Américas e atua com muitos países da região, 28 países membros da região das Américas e vêm notificando infecções locais do Zika vírus. De modo que sim, teremos à frente uma empreitada bastante ampla, de amplo fôlego com a OMS, que colaborará com todos os países membros para além da região das Américas para encontrar respostas e soluções para lidar com esse flagelo. A colaboração internacional também é importante. Ouvimos já em primeira mão do ministro que o Brasil já vem trabalhando com os Estados Unidos e com o Reino Unido no que se refere a estudos e esforços para desenvolvimento de vacinas e para entender as razões de porquê, se de fato ficar comprovado que o Zika vírus é o causador de todos os danos, distúrbios neurológicos observados. Pela OMS, eu já dei ao ministro e à presidenta o meu compromisso, o meu empenho de que nós viabilizaremos, facilitaremos mais e mais colaboração internacional, de modo que, no âmbito da OMS e no âmbito dos regulamentos internacionais de saúde, possamos, como precisamos, coordenar efetivamente esforços internacionais para lidar com esse inimigo em comum. Próximo C, que compartilha o da compaixão. Visitei o hospital IMPI, do Instituto IMPI, em Recife, hoje pela manhã, e vi em primeira mão quão arduamente os médicos e enfermeiras vêm trabalhando. Eles trabalham ali num ritmo vertiginoso para procurar encontrar soluções e respostas para apoiar sua população. Também quero falar do C de Candid. Candid, em inglês, é transparente. O governo tem sido absolutamente transparente, aberto, sincero. Mesmo no estágio anterior, quando havia menos provas, menos evidências, o governo já vinha compartilhando informações com a OPAS e com a OMS, e por meio, via OMS, para 194 países do mundo. Logo, nenhum país pode afirmar que não obteve as informações oportunamente da OMS. E a OMS pôde, sim, disponibilizar a informação aos países, porque o Brasil sempre foi transparente, sempre foi muito aberto, transparente. O último C que eu quero compartilhar com os presentes é o da coragem, a coragem do governo ao lidar com a tarefa medonha. Nós estimulamos o governo, porque as coisas podem piorar antes que melhorem. Aprendemos lições da experiência do próprio governo. E sabemos que o governo vem lidando também com um vírus bastante capricioso, desperto, cheio de surpresas. Então, devemos nos preparar, sim, para surpresas, eventualmente. E, ainda não sei de coragem, lembro que eu me reuni com três mães no ambiente do hospital que visitei. Eu segurei os bebês delas, os recém-nascidos, nos braços, e falei com as mães, fiz perguntas a elas. Cada uma dessas mães se mostrou tão empenhada, tão comprometida a fazer o que lhes está ao alcance, em prol de seus bebês com microcefalias, com apoio, com respaldo do governo. De modo que, com isso, mais uma vez, permitam-me agradecê-los pela oportunidade. Eu passo a palavra para a senhora. Nós reunimos com vários aspectos da resposta brasileira. Por exemplo, a população do país tem sido muito crítica, tem criticado muito negativamente o que vem ocorrendo aqui no Brasil. Bom, é verdade que estamos muito impressionados, muito bem impressionados pelo trabalho que vem sendo feito pelo Brasil. O Brasil tem sido plenamente transparente no que se refere a informações. Sabemos que estamos atuando em campo, atuando a campo e temos observado vários eixos ou componentes da resposta brasileira. E temos tido pleno acesso aos dados de que o governo dispõe ou de que os estados e municípios dispõem. Temos trabalhado junto, mão a mão com o governo, para analisar esses dados e para começarmos a examinar e encontrar as respostas para muitas das perguntas que ainda estão pendentes sobre a mesa no que se refere à atividade do mosquito e que não se refere ao vírus propriamente e também no que se refere às sequelas resultantes da infecção. Os senhores aqui no Brasil têm um papel importante a desempenhar na medida em que o Brasil é o epicentro dessa epidemia. Mas o que é bom no Brasil é que o Brasil enfrentou essa epidemia. O Brasil ergueu-se, respondeu adequadamente e vem trabalhando firmemente para encontrar as respostas. As respostas e as soluções a serem encontradas no Brasil com certeza informarão a ação do resto do mundo. Conforme disse a doutora Chan, temos 46 membros já que vêm notificando a transmissão do Zika vírus. Fica claro, portanto, que observaremos casos de microcefalia. Alguns países já estão observando, inclusive, os problemas da síndrome de Guillain-Barré. Os protocolos desenvolvidos no Brasil, as abordagens de gestão da enfermidade e de dados, as abordagens na forma de mobilização social, a abordagem em prol das investigações científicas que vêm sendo realizadas no Brasil, com efeito informarão o trabalho no resto do mundo. Acreditamos nós firmemente que o que temos visto no Brasil constitui a melhor prática, uma melhor prática que deve ser documentada. E é aqui que a imprensa, a mídia entra. A mídia tem um papel importante no sentido de documentar a melhor prática que vem se dando no seu próprio país e vender, disseminar isso para o resto do mundo. O resto do mundo, os outros países do mundo que enfrentam essa mesma epidemia, eles precisam conhecer, pormenorizadamente, de lentes objetivas e transparentes o que é que vem ocorrendo aqui no Brasil, que possa ser replicado, reproduzido em outros países também. De modo que estamos muito bem impressionados. Quero que saibam que a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, o escritório regional da Organização Mundial da Saúde, a OMS, estamos plenamente comprometidos, empenhados a trabalhar com o povo e o governo brasileiros, a medida em que enfrentam o que, com certeza, é uma epidemia hedionda, um vírus hediondo e um mosquito hediondo. Esperamos que, no futuro breve, poderemos, em toda a região das Américas, poder, mais uma vez, erradicar o mosquito Aedes aegypti, responsável não só pela zika, mas também pela chikungunya e também pela dengue e a febre amarela. Com isso, meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e agradeço também ao ministro da Saúde e ao governo brasileiro por nos permitir o privilégio de conhecer o trabalho que tem realizado em primeira mão. Obrigado. A doutora Margarete Chan, diretora-geral da OMS, e a doutora Carissa Epiandre, diretora-geral da OMS. Os outros estão aqui no Brasil a nossos convites. O Brasil tem sido absolutamente transparente, publicando todos os seus dados, tanto internamente quanto externamente, e nós temos procurado ser o mais dirigentes possível nas respostas a esse problema de saúde pública tão grave, que é inédito, que não tem literatura no mundo, que relate nada que se possa aprender, que se possa estudar. Tudo está acontecendo no Brasil aqui pela primeira vez, e nós, com os nossos cientistas e os cientistas internacionais, é que estão estudando agora o problema para encontrar as respostas necessárias. Nós contamos com a colaboração da OPA e da OMS para estabelecer novas parcerias que possam nos ajudar, em primeiro lugar, a encontrar novas tecnologias para combater o mosquito exegido. Essa semana fizemos um seminário internacional no Brasil só para discutir as novas tecnologias, como mosquitos transgêneros, mosquitos irradiados, mosquitos contaminados com a bactéria robáquia, houve trampas impregnadas, telas impregnadas, armadilhas, drones, vans, enfim, aplicativos celulares, toda e qualquer tecnologia que possa nos auxiliar no combate ao mosquito. Estamos também desenvolvendo parcerias para encontrar testes mais precisos e mais eficazes. Aqui nós temos orgulho de estar na Fiocruz, o Dilma Guilho desenvolveu agora, recentemente, tem um contrato com o Ministério da Saúde, já vai começar a entregar esses kits, em que nós vamos fazer os testes de dengue, chikungunya e zika em um intervalo de duas a três horas. Básico é um teste limitado, que só serve para a pessoa que está com febre, está no período de miremia. Então, qualquer dúvida diagnóstica de pessoas que estão com aqueles sintomas clássicos, dor de cabeça, febre, dor no corpo, hiperemia, coceira, vai ao médico, rapidamente colhe o sangue e, imediatamente, ali duas, três horas depois, ela pode ter o resultado de saber se está com dengue, com chikungunya ou com zika. Também temos interesse em desenvolver tratamentos para essa enfermidade que ainda não existe. E estamos trabalhando no sentido de encontrar soros ou anticorpos que possam neutralizar o vírus. Então, uma senhora, por exemplo, grávida, que venha e seja cometida do vírus zika, ela poderia, então, tomar um soro, tomar um anticorpo, para ele fazer o trabalho e neutralizar o vírus e a pessoa não poder sofrer as consequências como estão sofrendo agora nos casos de hipotosefabilidade. Mas, especialmente, nós estamos empenhados, em primeiro lugar e, acima de tudo, no desenvolvimento da vacina. Então, nós temos parceria já. O Instituto Evandro Chagas, nosso, sediado no Pará, com a Universidade do Texas, que é o maior centro mundial de experiência e pesquisa em armovirose, no qual se classifica o vírus da zika. Já fizemos uma parceria. Temos no Instituto Butantan uma parceria com o NIH americano para o desenvolvimento da vacina da Dengue, que, essa semana, nós estivemos em São Paulo com a presidenta Dilma Rousseff, onde começou a fase 3 dos ensaios clínicos, que é a última fase, e que, após essa fase, a vacina vai poder ser produzida e ser aplicada em massa. E, se os números, os dados se confirmarem, nós estamos seguros de que nós puderemos ter uma vacina revolucionária, tanto para o Brasil como para toda a humanidade. Não é demais lembrar que 113 países do mundo, de 2,5 a 3 bilhões de habitantes da Terra, dos 7 bilhões que somos nós, estão sujeitos, estão vivendo em países que têm a Dengue e têm o mosquito exegido. E também estão desenvolvendo as parcerias para o desenvolvimento da vacina da Zika. Então, essa é que nós esperamos ser e trabalhamos para ser a nossa grande aposta para desenvolver um período rápido. O que tem chamado a atenção de nós, que não somos pesquisadores, é que os cientistas brasileiros, pesquisadores brasileiros e internacionais, eles são extremamente otimistas de que poderão desenvolver uma vacina contra a Zika em um prazo inferior a um ano. Desenvolver a vacina não significa ter a vacina disponível para uso. Desenvolvendo a vacina, ele terá que sofrer, terá que se submeter aos ensaios-critos, à fase 1, à fase 2 e à fase 3, para poder ser registrado na Anvisa e, então, poder ser comercializado. Então, traduzindo aqui números, a nossa expectativa hoje, bastante prudente, é de que dentro de um espaço de dois anos, nós puderemos ter a vacina da dengue já distribuída para a população e, daqui a aproximadamente três anos, a gente venha ter a vacina da Zika. E isso será um passo gigantesco nunca feito antes em qualquer parte do mundo e o Brasil hoje é protagonista de todas essas medidas. Aliás, a primeira vez que o Ministério da Saúde foi comunicado da existência de um número de casos de microcefalia além do normal foi no dia 22 de outubro. No dia 26, os nossos técnicos estavam em Pernambuco. No dia 11 de novembro, nós já declarávamos Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. O que a Organização Mundial de Saúde veio a fazer agora no dia 1º de fevereiro. Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. E no dia 29 de novembro, quer dizer, um mês e sete dias depois, os nossos pesquisadores e os nossos técnicos, tendo à frente aqui a Fiocruz, já declaravam que a epidemia de microcefalia que o Brasil estava vivendo, era exatamente consequência da presença e da epidemia de zika que nós havíamos vivido seis meses, sete meses, oito meses. Então, digo isso aqui, quero aproveitar a oportunidade para dizer o quanto nos sentimos privilegiados e honrados de ter a doutora Margaret Chan, autoridade mundial maior da saúde do mundo, a doutora Clarissa, autoridade maior aqui das Américas, nos visitando aqui no Brasil e dando explicitamente o apoio às medidas que o governo brasileiro tem se esforçado para poder executar. Muito obrigado. Bom, nós vamos abrir para dez questões e vou passar para o Eduardo para fazer a condição de trabalho. Dá uma ponte para mim, é ele que vai. por favor, não. pode fazer a questão Can you repeat a questão? I thought you were asking the minister for money. The WHO has attributed 65%? Yes. Sim, 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 sim. Sim. Como é a resposta? Sim, senhor. Obrigada pela pergunta excelente. Excelente pergunta. A OMS, com efeito, recém lançou um plano que denominamos Arcabouço, Marco Estratégico de Recursos. Estratégico com efeito. Doutor Bruce Mosterley, irmão, no qual trabalhamos com mais de 20 e tantos parceiros da ONU e também algumas ONGs, a comunidade não governamental, que se reuniram para informar vigilância, resposta, pesquisa. Como é que nesses aspectos podemos respaldar os países do mundo a encontrarem soluções nessas áreas? No panorama maior das coisas, 56 milhões, na verdade, é uma gota no oceano. Dada a escala do surto, que afeta em grande medida já muitos países. Recebemos já muitas notificações de pelo menos 40 países sobre a transmissão local. de modo que estamos determinados a dialogar com nossos parceiros do desenvolvimento para que nos apoiem a ir adiante. Estamos empenhados e temos recebido um retorno muito positivo da Suécia, Noruega e de outros países. Mas continuaremos o esforço. E depois dessa reunião aqui, eu vou para Washington, capital americana, e ali me reunirei com um dos principais ou os principais doadores que também têm apoiado o trabalho da OMS e compartilharei com eles as informações que tenho recolhido, coletado aqui em primeira mão nos dois últimos dias de trabalho e impressionarei, enfim, falarei com a comunidade internacional sobre que ela deve se reunir, sensibilizá-la para reunir e encontrar forças e soluções para superar essa ameaça em comum. Como eu já disse, tivemos uma conversa, tratativas entre o ministro, eu e a doutora Carice Etienne, muitas doenças nesta região do mundo, e por extensão também muitas geografias, outras partes do mundo, são enfermidades que são transmitidas por um vetor, e o vetor pode ser um mosquito, pode ser um roedor ou outros agentes. De modo que, entendo que num mundo altamente conectado, os países de Mado devem se reunir e pensar o que pode ser feito para reduzir o impacto desses vetores. Mas, como eu já disse repetidas vezes, o mosquito tem estado conosco, enfim, com a humanidade há séculos, tem estado com a humanidade há séculos o mosquito. Então, percebemos que há um padrão no qual há alguns anos a humanidade consegue controlar os mosquitos, e talvez haja um certo grau de complacência, de como que flexibilização e depois volta o mosquito. O Brasil, por exemplo, é um exemplo claro, esse país na década de 50 e de 60, teve muitíssimo êxito em erradicar o Aedes aegypti nos idos de 50 e 60. O que aconteceu daí para frente? Bom, como eu disse, o Aedes aegypti é um mosquito muito astuto, ele tira proveito, às vezes, do nosso próprio comportamento humano. A gente joga, descarta latas vazias, a gente descarta, joga no lixo marmitas, e quando chega a chuva, basta um pouquinho de água, e o mosquito pode se reprocriar. Uma fêmea do mosquito pode pôr centenas, centenas de ovos numa postura, ou seja, numa temporada dessas. Então, de modo que estamos lidando aqui, sim, com um inimigo formidável, e como já dissemos e entendemos, o governo tem que fazer aquilo que lhe compete, sim, mas o governo sozinho não pode fazer tudo. Ele precisa, naturalmente, mobilizar toda a comunidade na íntegra para juntar-se no esforço, de modo que eu os estimulo, porque os senhores, enfim, são muito influentes, são atores sociais muito influentes. Peço que, por gentileza, por favor, façam um apelo junto às comunidades, para que a comunidade também faça aquilo que lhe cabe para controlar efetivamente o mosquito. Não estou eu aqui dizendo que o controle do mosquito, por si só, vai nos dar as soluções, não. É uma questão de ciclo ondular, por assim dizer. Às vezes, o mosquito ganha, às vezes, nós ganhamos, por assim, se me entendem. Eu espero, e fiquei muito estimulada com essa camiseta, com a imagem. Ou seja, quando um país está unido em torno de um desafio, tenho certeza que o Brasil é muito, muito maior do que um mosquito. O que é isso? O que você pode fazer? A web site. A web site. A web site. A web site. Pode perguntar alguém mais? Eu? Para mim? Ok, tudo bem. Ok, eu vou fazer a pergunta. Eu estou feliz. A possibilidade do seu trabalho de um novo dia, o seu nome é um dia, um dia, A microcefalia pode ser causada por outras causas também. É importante ter presente isso. As comprovações que obtemos aqui do Brasil apontam para a seguinte direção. Zika é uma causa possível. Agora, como é que a OMS funciona? Bom, nós funcionamos da seguinte forma. Temos afirmado que o Zika é culpado, sim, até que provado a sua inocência. Então, é por isso que temos trabalhado com tanto afinco para apoiar o governo para encontrar uma solução. Mas, em outros países, como é que fica com a situação? Sim, com efeito, observamos alguns casos de microcefalia na Micronésia, na Polinésia Francesa em particular. Mas, eles realizaram estudos retrospectivos lá na Polinésia Francesa. De modo que agora estamos acompanhando bem de perto outros países que também notificaram casos de Zika ou infecção pelo vírus Zika em mulheres infectadas. Alguns países vizinhos aqui temos acompanhado bem de perto. Mas, aqui mesmo no Brasil, internamente, mesmo aqui no próprio país, há diferentes estados do país que notificaram surtos de Zika em diferentes momentos. Logo, é importante que todos nós acompanhemos bem de perto esse padrão. Discutimos isso com o Ministério da Saúde. A equipe do Ministro da Saúde está concentrada nisso e elaborou já exatamente quais são os estados mais afetados, os desdobramentos. De modo que, como eu já lhes disse, as coisas poderão piorar antes de melhorarem. E não se surpreendam com isso. Se virem casos de microcefalia notificado em outros estados do Brasil também. Ok, deixe-me colocar aqui. Onde você está? Onde você vai vir para o Brasil durante os Jogos Olímpicos em julho e agosto deste ano. O que eu quero dizer, será que há qualquer motivo para que as pessoas evitem vir para o Brasil durante os Jogos Olímpicos por causa do vírus da Zika? Os Jogos estão agendados para agosto. Obrigada pela pergunta. O senhor não foi a primeira pessoa a fazer a pergunta, de qualquer modo, mas agradeço. Eu tenho mantido tratativas e dialogado com o Comitê Olímpico Internacional e tenho estado bem alerta e atenta para o trabalho que vem sendo realizado aqui no Brasil. O COI tem um comitê organizador local muito sólido, muito forte aqui, que tem trabalhado com a OMS e também com os Jogos Olímpicos de Londres, reunido para organizar aquilo que chamamos de coleta e reunião de massas. O Brasil não é estranho a isso. O Brasil consegue realizar uma grande festividade popular, o Carnaval, por exemplo. Há poucos dias o Brasil realizou a Copa do Mundo de futebol, sabe trabalhar com massas. Então temos trabalhado em conjunto, a OMS, a Copas, especialistas do governo também, temos trabalhado com o Comitê Olímpico Organizador Local no Brasil, no Rio, para desenvolvermos um plano sólido para controle de vetores. Então temos aí um aspecto muito importante a ter presente já para os Jogos. Outro aspecto é que em agosto, setembro, aquele período dos Jogos, é justamente o inverno aqui no Brasil. E não é que é só o inverno. Além disso, é também uma temporada muito seca, uma estação seca. Eu já conversei com cientistas brasileiros e os dados e a experiência de vigilância que eles têm ao longo de muitos anos, em termos de densidade da população de mosquitos nesse país, mostra claramente que em agosto e setembro a densidade da população de mosquitos é ou está no nível mais baixo em termos comparativos ao longo do ano. Esses são eventos, são dados de série histórica, coletados ao longo dos anos, sem um controle de vetor muito vigoroso e robusto. De modo que agora, somado a esse esforço adicional, entendo eu que o governo e o Comitê Olímpico Internacional, comprometidos a trabalhar em estreita articulação e conjuntamente para assegurar que os Jogos Olímpicos sejam jogos aprazíveis, agradáveis para os participantes, para os visitantes e também para os atletas, os competidores. Fui convidado, inclusive, a vir e antecipo com muito interesse a oportunidade de voltar aqui para os Jogos. A expansão da microcefalia e que a gente não pode surpreender de ver surgir a microcefalia em outros estados federativos. Hoje, quais esses estados a senhora está se referindo para a microcefalia e em termos de outros países, quais são os outros países que a senhora espera que tenha um surto de microcefalia? Obrigado. Pergunta importante. Vou lhe relatar os outros países que estão hoje na minha tela de alerta. Com relação aos outros estados do Brasil, a pedido do Dr. Bruce Arwaite, que responda, porque ele vem discutindo em primeira mão e tratando desse assunto com os epidemiologistas brasileiros. Entendo que temos acompanhado muito de perto o trabalho realizado na Colômbia. A Colômbia tem um sistema de saúde muito bom, muito sólido, muito forte, coletam ótimos dados ali. Na Colômbia, já estão acompanhando várias amostras e casos de mulheres gestantes. Então, a Colômbia será um excelente país, a partir do qual poderemos contar com excelentes dados. Bruce, tem a palavra. Muito obrigado, Dr. Chen. Obrigado pela pergunta. Se examinarmos a epidemiologia, a propagação do vírus no Brasil, observaremos que tudo começou no Nordeste do Brasil e depois o vírus eventualmente, em última instância, movimentou-se para o Sul e para outras partes do país. Foi esse o padrão geográfico. Se o vírus da Zika de fato determina a microcefalia, então entendemos que seja esse o fenômeno subsequente. Então, deveríamos ter uma grande população acometida por microcefalia. Já vimos, já observamos a presença do Aedes aegypti nessas outras áreas. A questão é a escala, a quantidade. E ainda não sabemos a resposta ainda hoje. Um breve comentário ainda a respeito daquilo que o Dr. Chen mencionou. Acredito eu que o combate a doenças infecciosas é a tarefa que tem ocupado já 30 anos da minha vida. Inclusive, a resposta ao vírus ebola no ano passado na África Ocidental. É um trabalho árduo, porque estamos lidando com uma doença terrível, que traz consequências terríveis e incerteza também terrível. Estamos aprendendo à medida em que avançamos. E a razão pela qual viemos ao Brasil foi, primeiro, para aprender mais sobre o problema. E aprendemos também muito acerca das soluções nos últimos dois dias de trabalho. Foi algo excepcional, extraordinário. Esse vírus não é em si um problema de saúde. Estamos tratando aqui com uma ameaça para as crianças do país e, em potencial, até uma ameaça para o futuro do país e também para a economia. E exige uma resposta extraordinária. Conforme a própria Dra. Chen mencionou, o que vimos aqui, depois de 30 anos de trabalhar fio nesse ramo de negócio, vimos no Brasil a resposta mais ágil, mais abrangente e mais corajosa que já observamos na história da nossa experiência profissional. É algo muito difícil. Ao examinarmos os outros países do mundo, foi feita a pergunta sobre aquilo que temos observado nos outros países do mundo. Não sabemos exatamente, porque o resto do mundo nunca fez aquilo que o Brasil fez. Eles têm os alertas, eles têm as informações, mas não têm o nível de resposta que o Brasil tem. O mundo tem uma grande dívida para com o Brasil, porque já temos 40 países infectados com esse vírus. E todos eles têm algo que o Brasil não tem. Informação, hoje, já disponibilizada pelo Brasil, de que é esse o vírus que pode causar a microcefalia. Informação que esse é um vírus que exige determinadas condições para ser detido. Por isso, cabe elogiar o extraordinário trabalho feito aqui no Brasil. O governo atuou de um modo muito ágil, muito corajoso, muito impressionante com o efeito. Foi feita a pergunta. 70 anos para superar a dengue. Mas já ouvimos do ministro que temos aprendido lições da vacina, da dengue, diagnóstico da dengue aqui na Fiocruz. É superimportante fazer a reunião aqui. Os melhores cientistas do mundo estão aqui, estão usando essa informação para avançar muito mais rapidamente. para comprimir 70 anos em 7 meses para a produção de uma vacina. É algo extraordinário. E são lições aprendidas da experiência com a dengue e outras epidemias. Muito impressionante. Obrigado. Meu nome é Lucio, e eu sou diretor para emergências de saúde e surtos. Trabalho com a doutora OMS, a doutora Chanda OMS, e também com a doutora Carissa Etienne. Muito obrigado. Pergunta para a doutora Chanda OMS, e uma outra para o ministro Marcelo Castro. Mais países estão registrando um aumento de infecção. Você está sugerindo o que fazer nesse tipo de situação e o que os governos deveriam fazer ao enfrentar esse mesmo tipo de ameaças. E para o ministro Carlos OMS, o que você disse? Os presidentes que vão vir para o Brasil para as Olimpíadas, o que eles deveriam fazer? Agradeço. Com efeito, também temos recebido notificações de alguns países sobre casos importantes. Ou seja, a luta nacional contra os surtos locais do vírus de Zika e os testes positivos para a infecção. Tenho mantido contato com alguns dos ministros desses outros países. A primeira coisa a fazer é conhecer bem o seu país. Você tem o mosquito do Oeste do Egipto ou não tem? Se for um país pequeno, algumas pessoas já sabem de antemão e prontamente que não tem. Agora, num país grande, pode ser que no norte, na parte setentral do país, não, porque o clima lá é frio. Bom, no meio do país, tranquilo, mas na parte sul do país, sim, temos. No verão, sim, temos o mosquito presente. Porque a gestão também variará. Quando não se tem a presença do mosquito, é mais fácil. Na verdade, nunca é mais fácil, mas é comparativamente menos difícil. Agora, os viajantes que retornam aos seus países precisam procurar tratamento e o governo precisa verificar se, de fato, havendo o mosquito, na presença do mosquito, é preciso dar assistência à pessoa que viajou, de modo que ela não entre em contato com o mosquito. Na verdade, é preciso proteger a pessoa da picada do mosquito, porque a pessoa já está infectada. Então, se você tiver uma pessoa não, ou se tiver um mosquito sem exposição prévia, uma fêmea, por exemplo, que morda ou pique a pessoa infectada, então, o mosquito que passa a estar infectado. E esse mosquito agora infectado, se for um mosquito macho, por exemplo, com a postura de ovos, evidentemente, aumentará a população de mosquitos. Logo, é importante para o país saber se ele tem ou não o vetor e quais são os serviços de assistência médica e saúde a serem oferecidos à pessoa infectada. E o aconselhamento que cabe dar. Agora, também estamos começando a observar alguns poucos casos em que o vírus ocorre em marinheiros, ou melhor, homens infectados, em sêmen de homens infectados. Logo, aconselhamos os cônjuges e os portadores de sêmen infectados a tomarem medidas de precaução. Por exemplo, sexo seguro, uso de preservativos e contraceptivos modernos, como os parceiros cônjuges, no caso da infecção de sêmen. Porém, cabe frisar que isso não representa um risco elevado. Ou seja, a transmissão horizontal, por assim dizer, quando se consegue a proteção contra o mosquito. De modo que é muito interessante a abordagem que se adota, dependendo de onde a pessoa está, dependendo das condições que prevalecem no país em questão. Eu vou responder a questão das Olimpíadas, da mesma maneira que respondeu a doutora Magreta de Sônia. Porque nesse período de agosto de setembro, quando foram as Olimpíadas e as Paranquias, normalmente, é histórico isso, a população do mosquito cai vertiginosamente a níveis basais aos menores níveis da população do mosquito de ano todo o ano. O período de maior número de sítio, a maior população, é no mês de abril e março de abril. Em maio, já começa a declinar a população do sítio. Também de dengue, em junho a população diminui muito, em julho, agosto já chega a níveis basais. Isso em anos normais. Nós consideramos que esse ano é um ano que está sendo feito um esforço pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, como nunca houve em nenhuma época. E mais, o envolvimento da sociedade. Porque há uma percepção da sociedade, dada a mensagem e o trabalho que o governo vem fazendo, de que o mosquito agora precisa ser tratado de maneira diferente. Porque ele se tornou muito mais perigoso. Porque ele não transmite mais só a dengue. Além da dengue, transmite a chifungunha e transmite a zika. E a zika causa microcefalia. E a gente fala em números. Mas não são números. São seres humanos. São vidas humanas. São dramas humanos. E é assim que tem que ser compreendido. E a sociedade tem sido sensível a essa mensagem. E tem verdadeiramente se mobilizado e abraçado essa causa. Porque, como disse a doutora Margarete Chama, nós ainda não temos remédios. Nós ainda não temos vacinamento. O que nos resta é combater o mosquito. E para isso nós precisamos contar com a colaboração da sociedade. Com a participação efetiva da sociedade. Então a campanha do Ministério da Saúde é o sábado da faxinha. Cada pessoa dedicar 15 minutos do seu tempo, uma vez por semana. Para fazer de uma maneira sistemática. Ela escolheu um dia. Mas tem que ser naquele dia para poder evitar que o mosquito nasça. Então de 7 em 7 dias, uma vez por semana, 15 minutos para fazer uma inspeção na sua casa. Vê a bandeja da geladeira, do ar-condicionado. Vê aquele gel água aqui. A gente coloca aquele garrafão de 20 litros de cabeça para baixo. E a gente pega o copo e enche de água. E ali sempre cai um copo de água. Tem uma cestinha que acumula aquela água. Ali o mosquito pode se desenvolver. O ralo das casas. O jarro de plantas. Vocês sabem melhor do que eu. E dentro do muro, qualquer coisa exposta acumula água. É o potencial criador do mosquito. E o mosquito precisa ser combatido sistematicamente, permanentemente, ininterruptamente. Porque a capacidade de multiplicação do mosquito é exponencial. Como disse a doutora, um mosquito pode produzir mais de 400 ovos. Se a gente fizer uma conta que a metade sejam mosquitos fêmeas, cada mosquito deles vai produzir outros 200. Que cada mosquito vai produzir outros 200. Ou seja, da terceira para a quarta geração é uma quantidade infinita de mosquitos. Outra questão que precisa ser também relatada. E para isso a presidenta Dilma, a nosso pedido, baixou uma medida provisória. Se num quarteirão, 100, tenha 100 residências. E 99 residências fizerem bem o seu trabalho. E destruírem e eliminarem todos os tiradores do mosquito. Mas uma só não fizeram. Essa que não fez, anula todo o trabalho feito pelas outras. Então uma casa que esteja abandonada, que tenha um criador de mosquitos, ela pode se abastecer e abastecer todas as outras 99. Por isso é que o mosquito tem convivido com a humanidade durante tantos séculos. E entre 2,5 e 3 bilhões de habitantes da Terra, eles estejam morando em países que têm esse mosquito. Não é fácil vencê-lo. Mas não é impossível. Por que nós podemos dizer isso com segurança? É porque nós temos dezenas de exemplos, espalhados pelo Brasil inteiro, de norte a sul, de leste oeste, de cidades que resolveram o poder público e a sociedade se darem as mãos e juntos conseguiram controlar e eliminar os tiros. Então eu poderia citar aqui dezenas de cidades, mas vou citar três. Uma em São Paulo, Cássia dos Coqueiros. Que há vários anos não tem caso de dengue, porque a sociedade sai com os agentes comunitários de saúde de casa em casa, controlando e eliminando os focos dos tiros. A cidade de Cedro, no Ceará. Essa é muito emblemática, porque todas as cidades vizinhas a Cedro têm epidemia de dengue. E Cedro não tem. Há mais de três anos que não tem epidemia de dengue em Cedro. Exatamente porque é feito um trabalho conjugado do poder público e da sociedade. A cidade de Água Branca, no Piauí, que tem um índice muito elevado de dengue, e o poder público junto com a sociedade, se deram as mãos, fizeram um pacto e saíram de casa em casa. A casa que não tinha nenhum criador de mosquitos, recebia um cero verde na porta da casa. A que tinha criador recebia um cero vermelho. E a que estava em dúvida recebia um cero amarelo. Isso criou um tensionamento tão grande na sociedade, que todo mundo se esmerava em fazer o máximo trabalho de eliminar os criadores para quando o agente de combate às enemias voltasse na sua residência, pudesse retirar o cero vermelho ou o cero amarelo e colocar o cero verde. Conclusão? Então, todas as residências da cidade passaram a ter o cero verde. Ou seja, quanto o poder público municipal de Água Branca gastou nessa ação? Quanto o poder público estadual do Piauí gastou nessa ação? Quanto o poder público do país gastou nessa ação? Zero. Não gastou nada. É participação, compromisso e empenho e decisão da sociedade junto com o poder público. São esses exemplos que nos dão a confiança e a esperança de que se nós tivermos a capacidade de nos comunicarmos e a sociedade se mobilizar, não há a menor dúvida de que nós puderíamos controlar o mosquito. E é imperiosa essa decisão nacional, porque essa situação é muito grave e a doutora Margarete Chan está alertando que a tendência é de piorar. São as palavras dela aqui que ela disse hoje, alertando para a situação que nós estamos vivendo. Eu só queria usar esta oportunidade também para convocar a todos os governos que atualmente têm observado a transmissão do Zika vírus para melhorarem o acesso a serviços de saúde reprodutiva para as mulheres em particular. Sobretudo acesso a informações adequadas, de modo que as mulheres possam tomar uma decisão bem informada sobre se querem ou não ficar grávidas e também atendimento, assistência pré-natal, pós-natal adequado, perinatal e também tudo apoio às informações de que as mulheres precisam para tanto. Obrigado. Bom dia, eu sou da Globo News, Mrs. Chan. São os problemas com saneamento básico, são os problemas que vão dificultar o controle do Vitor e para a Ministro do Vitor. E para a Ministro de Health. A last news, the Ministro do Health is linked to other neurological diseases. I would like to know which was the previous figures of those neurological diseases. Foi divulgado que há 4,107 casos, esses casos foram de microcefalia, de outras causas neurológicas, qual é a figura atual? Como podemos separar quantos casos de microcefalia e quantos casos de outras causas neurológicas? Pergunta sobre a importância do saneamento básico. Claro, sim, é importante. Importante não só para o que se refere ao combate ao Zika, mas também para uma ampla gama de doenças, inclusive doenças diarreicas em particular. Então, o problema do saneamento básico e o fornecimento e abastecimento seguro de água é de suma importância. Certo, mas qual é a sua opinião? Qual a sua opinião? Qual o seu entendimento sobre o papel e o estado do saneamento básico no Brasil? Eu estou aqui no Brasil há dois dias. Cheguei a Recife, cheguei a Brasília ontem, depois cheguei a Recife ontem à noite, bem tarde, cerca de 11 da noite já, de modo que não pude de fato ver tudo ontem em termos do ambiente e condições de saneamento. Porém, com base nos lugares que sim visitamos desde então hoje, eu acho que é bom a situação. Porém, não sejamos ingênuos, tá bom? Não seremos ingênuos. O fato é que em todo o país, qualquer país, independente de qualquer país que seja, o fato é que há desigualdade. Há pessoas, há um segmento da população realmente pobre que está privado de acesso ao saneamento básico. E isso é uma questão candente, é importante. E acho que o governo sabe disso, o governo está tratando dessa questão, não a desconhece. Nós somos, hoje no leque, publicado pelo Ministério da Saúde, já são 5.600 casos notificados. Leia-se, suspeitos de mitos separantes. Como é que se chega a esses casos? O médico, a criança, ao nascer, mede o perímetro crâniano da criança. O número sendo igual a 32 centímetros, ou menos, ele é notificado como caso de mitocefalia. Mas, para saber se efetivamente é mitocefalia ou não, ele vai ser submetido aos exames. de ultrassonografia transcontanela e tomografia computadorizada. E aí, o exame radiológico é que vai dizer, ou ultrassonográfico, é que vai dizer se a criança tem ou não mitocefalia. O que é que nós temos encontrado até o presente momento, no quadro que nós publicamos antes, que você pode observar, é que a grande maioria dos casos é descartada, não corresponde o cérebro dessa criança ao cérebro compatível com mitocefalia. Felizmente, então, está dando mais ou menos 74% de casos descartados e 36%, 37%, aproximadamente, de casos confirmados. Mas, mesmo assim, é um número muito excessivo, muito grande. Porque o Brasil tinha, aproximadamente, 150 casos de mitocefalia, mitocefalia, por ano. E, de outubro para cá, nós estamos com 5.600 casos notificados. Se nós fizermos essa proporção, nós vamos encontrar que, pelo menos, 2.000, 2.000 e tantos casos que irão se confirmar como caso de mitocefalia. Daí, nós temos dito, no dia 11 de novembro, que a causa da epidemia de mitocefalia que o Brasil está vivendo foi a epidemia física que ocorreu no período do verão. E, seis meses depois, sete meses depois, oito meses depois. E, para os cientistas brasileiros, nossos pesquisadores, não há dúvida e que é o vírus líquido que está causando essa epidemia. O que é que nós não temos resposta ainda? O vírus é uma causa necessária e suficiente para desencadear a mitocefalia? Ou precisa, para ele se manifestar, algum fator predisponente ou algum fator contribuído? Essa é uma resposta que nós não temos ainda e, hoje, está no estado da Paraíba. Uma missão do Ministério da Saúde e do CDC americanos, exatamente estudando essa correlação, vão passar 50 dias lá, estudando essa correlação para saber se tem algum fator contribuído ou predisponente. O que é que nós podemos dizer com segurança? É que esse padrão do cérebro de mitocefalia das crianças é um padrão infeccioso. Ou seja, é uma infecção que está causando esta mitocefalia. E as causas clássicas de mitocefalia, que todo estudante de infecciologia sabe, é definida por uma sigla histórica. S de sílis, T de toxoplasmosis, O de outros vírus, como dengue, HIV, etc. R de rubéola, C de citomegalovírus e H de HIV. Então, as causas de mitocefalia, as causas infecciosas de mitocefalia, que existem no mundo inteiro, são essas causas aí. Então, agora a sigla está sendo Z-histórica, porque estamos acrescentando o Z de zika, que antes não existia, não tinha relato de vírus. Como a doutora Margarete falou, na Polinésia Francesa, eles não diagnosticaram mitocefalia com a epidemia em 2013, e eles tiveram zika. Só agora, no estudo retrospectivo, é que eles vieram a identificar. Bom, então, se o padrão é de um cérebro mitocefalo, é um padrão infeccioso. Não deve ser uma dessas outras causas, porque essas outras causas já existiam e não causavam. Qual é a causa nova que existe? A zika. Onde é que tem o maior número de casos de mitocefalia no Brasil? É exatamente na região por onde o vírus chegou e onde nós tivemos o maior número de casos de zika. Onde nós temos o menor número de casos de mitocefalia? Exatamente nas regiões que tiveram o menor número de casos de zika. Onde nós não temos casos de mitocefalia? Onde nós não tivemos casos de zika. Então, está estabelecida uma correlação epidemiológica, temporal e regional. E grande parte das mulheres que têm crianças com mitocefalia, elas declaram, grande parte delas, elas são todas, que tiveram uma doença compatível com o zika quando elas estavam gestando. Tudo isso são padrões epidemiológicos, mas isso não seria suficiente. Mas nós temos dados biológicos. Então, a Fiocruz foi a primeira instituição que identificou o vírus no líquido amniótico de duas gestantes da Paraíba, que a doutora Andréa identificou o feto com mitocefalia, teve o cuidado de colher o líquido amniótico, mandou aqui para a Fiocruz e foi identificado o vírus. Depois de uma criança com mitocefalia que morreu logo após o nascimento no Ceará, o médico teve o cuidado de colher o sangue e o testigo, mandou o instituto, evandro Chagas, no Pará, e foi identificado o vírus. Depois teve uma senhora do Paraná que abortou e a nossa cientista lá da Fiocruz coletou e encontrou o vírus na placenta dessa criança. Depois, dois casos aqui na Universidade do Rio de Janeiro de mulheres da Paraíba também que abortaram, tiveram crianças e encontraram o vírus. E, por último, uma senhora da Eslovênia que pegou o vírus, o Zika, aqui no Brasil, chegou lá com uma criança com mitocefalia, como o aborto lá é permitido, no oitavo mês de gestação foi feito o abortamento legal e foi feito o estudo e encontrado o vírus no cérebro dessa criança. Então, quando você correlaciona os dados epidemiológicos com os dados biológicos, todos os nossos cientistas e pesquisadores não têm dúvida em afirmar que a causa da epidemia do mitocefalia que o Brasil está vivendo foi causada pela epidemia do Zika que nós vivemos e ainda estamos vivendo aqui no país. Bom, tudo isso eu quero que você entenda que nós estamos aprendendo agora. Então, alguns, a gente está usando sempre o termo mitocefalia. E alguns pesquisadores acham que nós não deveríamos usar o termo mitocefalia. Isso é um síndrome neurológico causada pelo vírus, porque não é só mitocefalia. Aí tem problemas da visão, às vezes tem problemas dos ossos, eles são de artrogripose, às vezes tem, raramente, mas tem também problemas de audição. Então, é uma síndrome neurológica que é causada pelo vírus. Não, não vai. Não, o governo não vai fazer. A minha opinião é a opinião do governo. Eu sou um agente público e todo agente público está submetido às leis do país. A lei brasileira não permite aborto, nesse caso, de mitocefalia. Só em três situações o aborto é permitido. É no caso de estúdio, no caso de vírus luminense da mãe e no caso de anencefalia. E a microcefalia não se caracteriza como isso daí. Então, essa é a posição oficial do Ministério da Saúde. Inglês? Você está perguntando em inglês? A ameaça do Zika comparado a outros vírus, H5N1, ebola, entre outros vírus, inclusive SARS. Outra coisa, o que a senhora recomendaria que as mulheres não fiquem grávidas, talvez, no decorrer deste ano, que evitem a gravidez por um determinado período? Bom, senhor... Bom, senhor... Por sua vez, propagou a doença para 26 outras, no caso do Zika. vírus da SARS. Agora, estamos observando o padrão do Zika vírus. No que se refere ao número de países que têm o vetor Aedes aegypti, mais de 130 países já detectaram esse vetor especificamente. A essa altura, já temos recebido relatos, notificações de 30, eu digo, de 40 países, dando conta da transmissão local. Logo, muitos mais países poderão notificar também. Países que hoje não estão notificando, mas onde já há evidências de que... Há muitos outros países que têm algum tipo de evidências ou indícios de que há transmissão local. Dada a grandeza, a escala do desafio e da ameaça, temos aqui uma doença muito misteriosa e, portanto, entendo que é uma ameaça muito mais ampla. Sua outra pergunta, a senhora recomendaria que as mulheres não fiquem grávidas na atual conjuntura? Essa é uma pergunta muito importante, muito importante, porque como mãe, como mulher, inclusive como sogra, até tenho um filho, enfim, sou também do meu coração, enfim, estamos formulando a evolução das provas, das evidências, o peso das evidências para formular assessoramento aos governos e, por meio dos governos, às mulheres. Acho eu que todo governo tem o dever e a responsabilidade de assegurar que todas as informações, em termos de proteção e todo o assessoramento em termos de planejamento familiar, planejamento de nascimentos e nos moldes de uma família moderna, tudo isso deve estar disponibilizado às mulheres, deixar que ela e seu cônjuge, seu esposo, decidam se deve ou não engravidar a mulher. Pode ser que queiram aguardar um ano ou dois, aguardar até que o conhecimento científico seja mais completo, porque, afinal de contas, é uma questão de gestão individual do risco. As autoridades, inclusive o governo, precisam disponibilizar informações. Eu tenho uma amiga que me fez a seguinte pergunta. Se a sua cunhada, doutora Chan, te fizer essa pergunta, e que a senhora responderia para a sua, não a sua cunhada, digo para a sua nora, a sua nora, ela tem uma escolha, enfim, ela pode, se ela não mora no lugar onde há transmissão local, ela pode evitar. Se ela tiver que viajar para um lugar que haja transmissão local, ela pode adiar a viagem. Será que a viagem é tão importante? É uma pergunta importante, que deve informar a decisão. O segundo aspecto é que a OMS, com efeito, fez uma divulgação de aconselhamento público às mulheres quando o peso das evidências começou a aumentar incrementalmente. Para mulheres que habitam em países que têm transmissão local notificada, a escolha de não viajar ou de não sair da sua cidade, seu local, existe. Então, é preciso assegurar que o governo disponibilize informações e os meios destinados a que as pessoas se autoprotejam. E precisamos, enfim, manter as mulheres informadas para tomar essa decisão bem informada. Eu já tinha mostrado a camiseta do Zika virgem, mas vamos lá, mais uma vez. Eu tenho que traduzir aqui os ditos em português para mim, por favor. Um mosquito não é maior do que um país inteiro. Eu gostaria de agradecer à presidenta Dilma Rousseff, que... E eu me junto a ela na mobilização comunitária, conforme eu já afirmei anteriormente. O governo por si só não pode... Cuidado todo desafio. O governo precisa, depende de todo membro, de cada comunidade. Ah, olhar para o lado da esquerda também. Tá bom, a esquerda, como não. Obrigado, agradeço. Obrigado. Posso ir para o aeroporto? Posso ir? Tudo bem? Pedimos que devolvam o equipamento de tradução simultânea, por favor, que esse equipamento viaja em mais cinco minutos. O que você... O inglês. O que você... O inglês. O que você perguntou sobre os Jogos Olímpicos. O que você perguntou sobre os Jogos Olímpicos? Temos todos certeza. Tem os... É o inverno no Rio, mas não é inverno em outras partes do mundo e nem em outras partes do Brasil. Então, você acha que isso vai aumentar as preocupações, as pessoas que vão ter que vir para cá, para o Brasil, inclusive os atletas e além do mais? Será que vai ter atividades que vão aumentar durante esse período? Será que vai piorar o surto e a divulgação? A questão de se ou não as pessoas vão comparecer aos Jogos Olímpicos. Acho que já respondi pormenorizadamente essa pergunta. Falando sobre as ações do governo e também o trabalho articulado por parte do Comitê Olímpico Internacional com os órgãos locais e com o apoio da OMS e apoio da OPAS. Eu nunca vi uma série de assuntos tão robusta com vistos ao controle do vetor. De modo que isso deve, sim, aumentar a confiança por parte dos participantes. Agora, é claro, como tudo mais, se compareceram aos Jogos Olímpicos, essa é uma escolha. E você é da China, não é chinesa? Então, vocês fizeram excelentes Olimpíadas no Brasil. Então, venham prestigiar também as Olimpíadas no Brasil. Sua segunda pergunta foi... A maior atividade, o aumento das atividades, será que ajudará a fomentar a propagação do vírus num mundo altamente interconectado? E, inclusive, a esse respeito, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo. A cada dia, no cotidiano, nove milhões de pessoas viajam via aérea a cada dia. Via aérea apenas. Não estou aqui contando sequer os deslocamentos transfronteriços via terra, via superfície, nem via férrea ou outros meios de transporte. A senhora tem toda razão. Num mundo altamente conectado com a circulação, o movimento das pessoas e de bens e de animais, e as trocas comerciais de rebanho, de gado, de aves e outros animais. Sim, tudo isso é muito bom. É muito bom, fomenta os laços comerciais, aumenta a diversidade, amplia a variedade de escolhas e tudo mais. Porém, sempre vem com isso um lado negativo, o outro lado das coisas. É por isso, portanto, que a OMS tem apoiado a todos os países que são membros da OMS a assegurarem, certificarem de que dispõem de uma capacidade básica no país, com vistas à vigilância, com vistas à detecção e uma resposta adequada, e que mantenham a OMS informada. O trabalho da OMS consiste em compartilhar informações de modo transparente, em moldes transparentes com todos os países do mundo, de modo que os países estejam devidamente preparados. Outro papel, atuação importante da OMS consiste em coordenar, articular a competência técnica, o conhecimento científico dos pesquisadores do mundo para que se reúnam e converjam com vistas a encontrar soluções. No caso do Brasil, estão fazendo exatamente isso, e muito bem, em moldes bilaterais, vêm trabalhando com os Estados Unidos e com o Reino Unido. É claro, a presidente Dilma, Rousseff e também o ministro Castro, instaram a OMS a continuar a ampliar essa parceria já existente, de modo que ainda mais cientistas possam se reunir para encontrar as soluções. a gente tem que falar com a mídia já com doenças transmissíveis há muitos anos, e sempre caem no meu colo. Eu trabalho nessa área já há mais de 40 anos. Eu me lembro ainda vivamente, quando eu saí de Hong Kong para ingressar no OMS, uma colega me fez a seguinte pergunta, qual é o seu conselho para o seu sucessor? Eu disse, não cabe a mim dar nenhum conselho ao meu sucessor ou sucessora, mas eu tenho um ponto para reflexão. Isso foi em 2003, eu disse, à época, o ecossistema, um ecossistema em equilíbrio é o que nos trará mais desafios, mais enfermidades novas. E podemos parar e examinar que nos últimos 30 anos tivemos mais de 30 novas enfermidades que surgiram ou doenças antigas que voltaram à cena, voltaram à baila de modo bastante grave, de modo que precisamos responder a essa pergunta. Por quê? Por quê? 70% dessas doenças, dessas enfermidades provém do setor animal, do setor animal para os seres humanos, causando enfermidades. Logo, é de nosso interesse manter um bom equilíbrio no ecossistema e realizar vigilância não só em matéria e com vistas à saúde animal, à saúde humana, mas também à saúde animal. Porque se os animais estiverem seguros, se houver sanidade animal, uma vez que as pessoas vivem, convivem tão proximamente com os animais, podem contrair doenças e enfermidades. Logo, é de nosso interesse coletivo e difuso assegurar que investamos em infraestrutura, em saúde pública, de modo a assegurar que a vigilância sanitária, de vigilância para detectar enfermidades se faça e que seja possível enviar alertas antecipados em tempo hábil para todo mundo, como o Brasil vem fazendo tão bem, de modo que todos os países se reúnam e unam esforços para encontrar uma solução para uma ameaça em comum. Eu tenho uma pergunta rápida para o ministro e uma pergunta rápida para o ministro. Senhor e senhora o ministro? O que vocês queriam, os passos também dentro da área, nos quais se combinava que tinha que, em relação ao ciclo de natureira, que tinha que, em relação ao ciclo de natureira, eu queria saber qual é, senhora, o modelo aleatório para modificar semanalmente, qual é o seu padrão para modificar semanalmente, todo o contexto que a gente tem com a nossa história do ciclo. Bom, se eu entendi bem a sua pergunta, essa vacina, também, acabou assim, desenvolvida anteriormente. Agora, vai estar na fase final. E essa fase final é que precisa de mais recursos. No início, os recursos não são tão brutosos. Então, por isso é que o governo federal está entrando, de maneira decisiva, contribuindo para poder fazer essa fase mais onerosa, para poder disponibilizar essa vacina. E nós acreditamos que ela pode ser um grande avanço na saúde gorda, não só brasileira, mas de toda a humanidade, pelo menos dos países que têm bem, que têm bem, que são mais de 100 países. Você me perguntou uma pergunta. Oh, desculpe, eu não posso... Você pode repetir? Desculpe. 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 Agora, nos regulamentos internacionais em saúde, apenas algumas enfermidades exigem que os países notifiquem. Em muitos países, a enfermidade causada pelo Zika não era enfermidade passível de notificação, não era notificável. É por isso, portanto, que boa parte da informação, não conseguimos obter desse país boa parte das informações pertinentes. Mas não é porque esses países não estão fazendo a coisa certa. Afinal, há tantas enfermidades, tantas doenças, e o sistema entraria em colapso, ficaria sobrecarregado se pedíssemos que os países coletassem todas as informações. Logo, é importante que os países coletem informações de doenças importantes, e no caso em referência, entendo eu que, é claro, o governo modificou o regulamento a fim de tornar a notificação no caso do Zika obrigatória, de tornar obrigatória a notificação no caso da microcefalia, e também obrigatória a notificação no caso da síndrome de Guillain-Barré. Como eu já disse, uma mudança oportuna, adequada, tempestiva, em tempo hábil, adotada, dadas as circunstâncias. Pergunta, mas não vou fazer... Tem uma pergunta, mas não vou fazê-la, porque já está bem tarde. Bruce, eu podia falar com você rapidamente? Não vou usar a minha pergunta. Quer que eu saia? Não, não. É para o Bruce a pergunta. É para o Bruce a pergunta. Tá bom. Falo com o Bruce em seguida, não tem problema. Thank you very much for your kind attention. Peço que deixem o equipamento de tradução simultânea na saída imediatamente, pois já vamos usá-los noutra reunião com a diretora. Obrigado. Mais uma vez, peço que deixem o equipamento de tradução na saída. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, e pela diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, na sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A diretora da OMS está no Brasil desde ontem para discutir com autoridades o combate ao vírus Zika. Antes da entrevista, a diretora-geral da OMS e o ministro Marcelo Castro visitaram as instalações da Fundação Oswaldo Cruz. Em suas palavras iniciais, a representante da OMS agradeceu o convite para visitar o Brasil e conhecer as ações e medidas tomadas pelo país no combate ao vírus Zika. Margareth Chan confirmou o compromisso do governo brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti, elogiou a competência dos médicos e cientistas brasileiros que conheceu durante a visita e ressaltou a colaboração e participação da comunidade na prevenção aos focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Já o ministro Marcelo Castro afirmou que o Brasil tem sido transparente publicando e divulgando todas as informações relacionadas ao combate ao Aedes aegypti. Novas parcerias com a OMS para eliminar o mosquito, novas tecnologias e novos testes para diagnóstico das doenças transmitidas pelo mosquito estão sendo estudados, segundo o ministro da Saúde. Marcelo Castro afirmou ainda que o desenvolvimento da vacina contra a dengue é a prioridade neste momento. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.